No banco de trás, vou te dar minha força aqui No banco de trás, oh no, oh shi Não me pede mais, manda minha força aqui Não conto pra todos os pais, oh no, oh shi No banco de trás, manda minha... Olha o flash, faz cigarro trap Faz cigarro trap Faz amor Olha o flash, faz cigarro trap Faz cigarro trap Eu quero ver, eu quero ver Sangue, eu quero ver É sangue, eu que vai escorrer Sangue, se mata, é caralho, essa porra é um caldeirão Um, dois, dois, três Ok, claro, pra mim você não é nada Eu sei, cuja pata na frente vai fazer você virar piada Até porque freestyle dispara E nós chega e já escancara Depois dessa final vai ser triste São Paulo vai ficar sem cara Tenta tirar que ela tapa jogo e tá na sua frente Tenta roncar que eu vou tacar fogo na sua mente Você vem falando até demais Sabe o que eu faço acontecer Falou que eu não sou nada Até eu ser tudo que você nunca conhecer É, pode crer Uma coisa agora eu vou explicar Você não era nada e virou tudo Mas tudo bem, eu vou concordar Até porque eu vim vestir a camisa E eu não vim roubar a brisa Realmente o prago não é tudo Tudo que o hip hop não precisa Tudo que o hip hop não precisa Só pra que sou tudo que ele abraçou Posso até gaguejar Mas tô pra velejar No mar que nenhum homem nadou Porque eu tô pra voltar Eu tô pra fazer O que ninguém já rimou Então pode falar que eu não sou nada Enquanto eu não sou tudo Quando você vai ver o jogo virou Pode crer O jogo pode virar Mas uma coisa eu vou te dizer Que o primeiro jogo é na sua casa E o gol fora que vai me fazer vencer E eu sei que uma coisa você não anda sobre o mar De profecia Eu sou meus ex Você quer que eu faça ele abrir ou eu faça ele fechar? Faça sua boca fechar Faça minha mente abrir Se bote no seu lugar Você falou que faz o gol fora de casa Tá ligado tuta que eu tô no 99 Eu não faço gol fora de casa Eu faço 5 horas sortilheiro Fenômeno, camisa 9 Se bote no fenômeno Pois você não tá na seleção Eu me botei no seu lugar que é de campeão Vai pra segunda divisão Faz assim que cê não tem colocação Então logo eu te espanco Eu me coloquei em meu lugar dentro de bantos E o Java tá em jogo, o braço tá no banco Demorou parceiro, esse que é seu erro Cê não quer jogar, cê não quer vencer Cê não quer rimar, cê não quer costar na série A Quer me colocar na série B E é por isso que cê vai perder Sem maldade e fio Porque o Prado vem teu cato e horror Enquanto você Foca em seu ótimo e invejoso Cê é um péssimo jogador Boa! E ae, primeiro round da final Porra! Pró nem de rima Muito barulho pra quem gostou das imãs do Java Grande final, Caldeirão Diferente, diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Prado Boa! 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 1 a 0 E tudo que vai Volta! Boa! 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 Bebido! Boa! Boa! Certo, não sabia que adafou O meu rap é divisão, cê falou que eu tô na segunda divisão, até porque pra mim o rap é isso, tudo é uma divisão, tem que saber fazer acontecer, tem que saber ser um MC, é dividir no que você se multiplica, se não aprender a sumar eu vou te ensinar a sumir. Não acho que é sumir, nem acho que o rap seja divisão, pois ele veio para unir e não pra fazer uma separação, pois hip hop é muito bom, em Guarulhos eu encontrei a cidade hip hop nunca vai ser divisão, pois foi com ele que eu aprendi o que é equidade. Claro que é uma divisão, uma segregação, isso tá em todas as praças, você tá na esquerda, o padrão tá na direita, todo mundo sabe que só um passa, vai falar que não é uma divisão, vai falar que a gente caminha junto, claro, tá junto e tá abraçado, até os dois discordar num assunto. Eu discordo que você é bom, por isso que cê não aguenta na treta, e comecei a discordar quando você falou que tava na direita, então eu vou distorcer o assunto, só pra cê ver que eu não tô por ibope, se eu tô na esquerda e cê tá na direita, cê tá pra aprender o que é hip hop. Sério memo, cê acha que o Prado é MC de direita? Faz favor, você tá me forjando, vai mesmo vestir essa peita? Deselegante, ignorante, MC arrogante, o seu cano eu jogo pra esquerda, direita, que o respeito é da escada rolante. Eu também, eu sei que cê tá improvisado, e com uma esquerda na escada rolante, o Prado sempre tá parado. Faz numa coisa a Senna interpretou, que o japa veio de Salvador, e se eu tô subindo de escada rolante, é porque cê tá me vendo de elevador. Se eu tô, sem maldade você perde pro Prado, cê falou que eu tô na escada rolante, por isso eu me encontro parado, essa é a nossa diferença, com certeza você sabe que tá estagnado, até parado eu me encontro subindo, e até correndo cê se encontra parado. Tem pra ver que minha rima cê não plagia, você tá subindo, mas tá parado, mas escada rolante é sem correria. Enquanto o beat dropa, cê vai ver que cê não tá no feat, não preciso de escada rolante, pois eu tô subindo, rimando com beat. Como cê fala? Sem maldade eu vou ter que explicar, sempre tive a correria imensa, eu só parei para me descansar, tava com ansiedade de uma cota, e agora eu vi Sodoma e Gomorra. Não é o monstro que cês queria? Pronto, tô de volta nessa porra. Saora, mas me diz aí, quem pediu sua cabeça? Ou quem falou que queria o monstro de volta? Mano cê nunca se esqueça, uma coisa eu vou ter que explicar, até porque sabe que sendo o B.O., você é monstro e eu sou covales, que eu passo a visão com o olho só. E aí família, cês ouviram as imãs, certo? Vamos dar atenção porque o bagulho é a final, certo? Os MC tão depositando um sonho pra caralho, todos que batalharam hoje, os que não batalharam, imagina os cara que chegou na final aí se esforçando pra porra. Então mano, vota o consciente com vontade, certo? Cê que começou pra gente. Ae, muito barulho pra quem gostou das imãs do Prado! Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Japa! Ei, vou dar um salve nesse moleque aqui no Japa, tá ligado?